É o Elímpago de Mandela É o DJ Igor Ferraz, tá bom? Atura a concorrência Atura a concorrência Atura a concorrência Atura a concorrência E aí DJ Juan Toque O brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria O maceta, tua buceta, maceta, tua buceta Eu arranco o sangue do cozinho Bate no forte, cameta, cê 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 Escorregou, abaixa e toma Escorregou, abaixa e toma Escorregou, abaixa e toma Escorregou, abaixa e toma Oh novinha braba, eu vou acabar com a tua marra Na hora da concentração, pra tu sentar cheia de garra Vai, oh novinha braba, eu vou acabar com a tua marra Na hora da concentração, pra tu sentar cheia de garra Vai, cê acaba na vara Vai, cê acaba na vara Vai, cê acaba na vara É Igor Ferraz, tá bom? Atura a concorrência Atura a concorrência Atura a concorrência E DJ Ruan Doc, o brabo da putaria Vai, vai, vai Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri